FITNESS Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, jogando Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu rugue, ela chama Te conheço Você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu rugue, ela chama Te conheço Você não nasceu pra namorar Mais jovem de GT, D, Tadinha Nem me deu clima, tá diga Ô moça, joga essa bunda Pus faixa pra... Vou aplicar bebida Aplico chá depois do golpe Vou aplicar bebida Aplico chá depois do golpe Fetiche dela é o de clock E de laconte Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu rugue, ela chama Te conheço Você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu rugue, ela chama Te conheço Você não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar Quer ouvir, Lopes, né? Uuuuh O que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu rugue, ela chama Te conheço Você não nasceu pra namorar Mais jovem de GT, D, Tadinha Nem me deu clima, tá diga